Vamos lá, capítulo 6 agora é um capítulo curto, há vários salmos bem pequenos, mas vamos chegar no salmo 117, que é o menor salmo da Bíblia, e vamos chegar no 119, que é o maior salmo da Bíblia. Temos alguns contrastes no começo, quando começamos a estudar salmos, são várias as situações de júbilo, de tristeza, e este salmo 6 é um salmo de penitência, há vários salmos assim, 32, 38, 51, 32 e 51 falam do pecado de Davi, mais ou menos a mesma coisa, os 102, os 130, os 143 são salmos de penitência, quando a gente coloca o coração nas mãos de Deus, eu me penitencio, Senhor, estou diante de Ti, e me entrego, eu me arrebento na rocha, eu me jogo aos Teus braços, e é bem interessante, começa assim, Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. O que esse verso estabelece? Esse verso está dizendo assim, sou pecador, e o pecado não resiste diante da Tua presença, sou pecador, não me repreendas na Tua ira, por quê? Porque Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que o pecado não fica em pé na Sua presença. Moisés, em livros anteriores aqui, disse, Senhor, posso ver a Tua face? Eu queria Te ver, a gente conversa tanto, eu não vejo a Tua face. É assim, Moisés, não sabe o que você está pedindo, rapaz? Eu falo assim, sem você me ver, porque você não vai aguentar viver na minha presença. O pecado não aguenta viver na minha presença. Por que que Lúcifer e aqueles, um terço dos anjos do céu, conforme diz o Apocalipse, por que que foram expulsos do céu? Porque o pecado não aguenta a presença de Deus. O pecado é destruído, eles tiveram que sair da presença de Deus. Agora, você vai dizer, não, mas Deus está presente em todos os lugares. Claro, claro que está. Mas pecado e Deus não combinam. O pecado faz a separação, Isaías 59, verso 2, fazem a separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta. É o pecado que separa. O pecado não é uma coisa boa. E Davi é que ele está dizendo, eu sou pecador. Senhor, não me repreendas na Tua ira, porque eu sou pecador. Nem me castigues no Teu furor. Esta relação com Deus, tão profunda, tão íntima, que me faz dizer o que eu estou sentindo. Quando a gente não diz o que está sentindo, para um cônjuge, você não compartilha os seus sentimentos com o cônjuge, você está colocando ali uma barreira. Daqui a pouco você não está falando mais nada. Abrir o coração. O cônjuge é um amigo, é uma amiga, essa amizade deve ser preservada. E a gente abre e diz, olha, eu não estou muito legal, mas o que eu posso te ajudar? Ah, tal coisa, então vamos fazer isso, quem sabe. Vamos juntos enfrentar isso. E quando Davi fala assim, não está querendo dizer assim, meu pecado, você para de ti, Senhor. Não, eu quero ficar junto. Então, Senhor, não me repreendas na Tua ira. Quando o Senhor vier cobrar o juízo retributivo, não me repreendas, Senhor. Não me repreendas. Nem me castigue no Teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. O que é compaixão? Com paixão é sentir o mesmo sentimento. É uma expressão meio complicada. Sentir o mesmo sentimento, ou ter o mesmo sentimento. Com, mesmo, paixão, sentimento. Com é o mesmo. Prefixo para mesmo. Com o panheiro que come o pão junto. Cônjuge, está junto mesmo. É o mesmo julgo. Estamos debaixo desse julgo que é leve, suave, manso de Jesus. Vamos caminhar juntos. É isso. Estamos trabalhando juntos para um propósito. Mesmo. Tenha compaixão de mim. Senhor, sinta o que eu estou sentindo. Eu estou fraco, eu estou doente. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Alguns mencionam que os judeus, quando se encontravam, assim, quando eram íntimos, perguntavam como vão os seus ossos. Isso queria dizer como é que vai sua estrutura, como é que vai sua vida. Eu quero saber como é que você está. Se a gente fosse perguntar para alguém hoje, né? Como é que estão os seus ossos, né? Você é ortopedista? Para que você quer saber? Não tem sentido hoje, mas naquele tempo tinha. Como é que vai sua estrutura? Os ossos são a estrutura do corpo. Os ossos caem um monte de tendões e tal. Não há sustentação. Os ossos são importantes. Então, como vão os seus ossos? Senhor, os meus ossos estão abalados. Se a estrutura está abalada, o que acontece? Que o edifício cai? Se a parte que deveria sustentar o edifício, de repente... Isso não acontece, né? Mas vou dar uma ilustração aqui meio chula. Mas o engenheiro diz assim, ué, esqueci de colocar o ferro dentro do concreto. Isso vai romper. Ou quando há obras em que colocam ferro de qualidade inferior, ou até de uma bitola inferior, aquela que deveria ser colocada, a quantidade ali foi diminuída para economizar, em algum momento aquilo racha e pode até cair. A estrutura. Faça um prédio sem sapatas, profundidade e tal. Faça uma casa sem fundamento. A casa cai. A Bíblia conta da história de duas casas. Uma que tinha fundamento na areia. Não presta. Vai cair. E a casa tinha fundamento na rocha. Opa, essa aí está firme. Vamos ter nosso fundamento na rocha. Aqui diz assim, senhor, meus ossos estão abalados. Sara, mas estou debilitado. Estou doente. Então, é um salmo de penitência. Senhor, eu sou pecador. Eu não posso esquecer que eu sou pecador sempre. Mas não para isso me atormentar, porque eu tenho que depender de Cristo. A dependência faz parte. Eu preguei um sábado desses na minha igreja, lá no Panambi, rua Almanza, 155. No Morumbi, Vila Andrade. Falando que quando as crianças nascem, os pais lutam para que elas se tornem independentes. Porque elas nascem totalmente dependentes. Para comer, para vestir, para se limpar, para tomar banho, para tudo. Segurança, tudo, tudo. Hora de dormir, tudo, tudo, tudo. Se largarmos uma criança, ela morre. Ela é completamente dependente. E a gente luta para ela virar uma pessoa independente, para independente. Para poder fazer o número um e o número dois tranquilamente. Se limpar, comer, se vestir, ir para a escola, estudar. A gente vai. Até que ela se case. Independente. No reino de Deus é o contrário. A gente nasce ou vive nesse mundo como pessoas independentes. Não porque os pais não têm uma comparação. A gente é independente. Eu quero, eu posso, eu faço, eu sei, Senhor. O que eu preciso fazer para te ajudar, Senhor? Não, Deus não precisa da minha ajuda. Eu preciso da ajuda dEle. Então a gente nasce independente. E Deus trabalha com a gente para que a gente se torne dependente. Contrário de uma criança. Que nasce dependente, os pais a tornam independente. Deus quer transformar você em uma pessoa dependente dEle. Mas isso daí não é forçado. De jeito nenhum não é forçado. Você faz se você quiser. Deus fica torcendo para que você faça. Ele diz assim, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fica no caminho. Fica no caminho, não se desvie. Deus torce. Claro que Ele torce. Senhor, salva-me. Tenha compaixão de mim. Eu sou pecador. Eu sou dependente. Aqui está uma penitência. Também a minha alma, verso 3, está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Aqui é um pouco de impaciência dEle. Olha que bacana esse salmo. A Bíblia mostra o melhor e o pior das pessoas. Ele está num momento aqui de desespero. Mas ele está perguntando para Deus, até quando? Senhor, não me deixa assim muito tempo. O relógio de Deus é diferente do relógio do ser humano. Para o ser humano, as coisas precisam ser dadas para ontem. A gente não tem paciência de nada. A gente olha para uma pessoa e vê que ela não muda mesmo. A gente não gasta tempo. Eu trabalhei muito com desprovadores. O clube de desprovadores dentro da igreja juventista cuida de crianças de 10 a 15 anos, juvenis. Meninos e meninas. Então, é um clube que pratica o escotismo com uma visão evangélica. Muito legal. Então, ensina as crianças. E tem sempre um menino, uma menina assim, daqueles que você, poxa, melhor que ele saia do clube. A nossa tendência é essa. Não querer trabalhar com alguém para ela crescer. E eu, na minha experiência, é a experiência de muitos líderes também. Essas pessoas que nos dão muito trabalho, se você tem paciência com elas, elas se tornam excelentes líderes. Excelentes pessoas. Não perca a sua paciência. Até quando? Não aguento mais você. Opa! Uma frase dessa num casamento já cria um clima para um possível divórcio. Não, só estou falando, não. Eu não aguento mais você. O que essa palavra quer dizer? Desaparece da minha vida. Desaparece. Como um salmo que lemos aqui. Para esse não tem mais salvação. Morre! E é a mesma coisa quando a gente diz, não aguento mais você. Você é muito diferente de mim. Eu não quero mais aguentar você. Você não significa nada para mim. Eu não vou gastar meu tempo. Não vou investir meu tempo para ajudar você. Você não merece. Eu não aguento mais você. Eu não quero mais você. Isso é pesado, viu? Cuide com as suas frases. Cuide com as suas frases. Elas podem provocar minhocas aí na cabeça, viu? Aí diz assim, até quando? Mas aí ele se humilda. Se humilda não, né? Se humilha. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. É de graça. Eu não posso fazer nada. Olha que compreensão de Davi. Eu não posso fazer nada para o Senhor me salvar. O máximo que eu posso fazer ainda não é suficiente. O reino de Deus não é para as pessoas que merecem. Vou repetir essa frase. É para quem precisa. Ele está dizendo assim, salva-me pela tua graça. Senhor, eu não preciso. Estou doente. Meus ossos estão aí cambaleantes, né? Estão abalados. Não estão firmes, Senhor. Estou debilitado. Até quando, Senhor? Eu queria ter uma condição melhor. Senhor, volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Aqui é uma outra lição, hein? Na morte não tem o que fazer. Há pessoas que acham que quando as pessoas morrem, elas ainda têm condições de se salvar se elas forem levadas a determinados lugares que têm nomes aí que a religião mais populosa ensina. Não tem intercâmbios aqui. Não tem momentos aqui. Depois eu vou para estágios, né? Não tem estágios. Eu não fui muito bem aqui. Vou para cá. Aí aqui eu posso ir para lá. Aí eu entro no reino de Deus. Não tem isso. De jeito nenhum não tem isso. Àqueles, na morte, Senhor, acabou. Então, morte é assim. Gênesis 2, 7. Lembra? Fez o Senhor Deus um homem do pó da terra, primeiro elemento. Soprou o fôlego da vida, segundo elemento, igual a pessoa vivente, alma vivente. Então, sai o fôlego da vida, que é chamado de espírito também, fôlego de ar. Fôlego. Sai, fica o pó. Deixou de ser alma vivente. Então, a Bíblia diz que vamos ficar esperando a ressurreição. Ou a primeira ou a segunda. Tomara que seja a primeira. A primeira é a ressurreição da vida. A segunda é a ressurreição da morte. Isso a gente pode esclarecer mais para frente. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado de tanto gemer. Bem baixinho. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos estão inchados. Porque eu estou vendo o que os meus adversários estão fazendo. Então, embora Davi tenha pedido muitas vezes para Deus livrá-lo, livrá-lo dos seus adversários, eles sempre estavam lá. Então, Davi convivia com aquilo, mas dependia de Deus. Davi não queria aquilo, mas dependia de Deus. Aí diz assim, no verso 8, já está terminando aqui, Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele já está pedindo e já está agradecendo. Ele está pedindo e está agradecendo. Olha que situação interessante. É a penitência. Ele reconhece que ele é ínfimo diante de Deus. Está abalado e tudo mais. Perseguido, diz até quando, eu tenho pressa, mas ele diz assim, fica tranquilo. Porque o Senhor ouviu a minha voz, o meu lamento. Verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. E se retirem com um vexame. Cobertos de vexame. Olha, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ponto. Eu passo por vicissitudes, por problemas, por necessidades. Clamo, oro. Tenho um gemido no meu coração. Grito. Não quero esperar, mas eu tenho uma coisa. O Senhor ouviu a minha prece. Certeza eu tenho. O Senhor ouviu a minha oração. Bonito isso. Passe por problemas, mas não desista. O Senhor ouve a sua oração. Ele pode responder, não. Melhor para você. Confie nisso. Já entreguei na mão do Senhor. Vamos orar? Pai, entregamos a nossa vida. Entregamos os nossos dilemas nas Tuas mãos. Há coisas que nós gostaríamos de vê-las resolvidas já, agora, ontem. Mas nós queremos confiar na Tua Palavra. Senhor, dá-nos paz. E dá-nos essa sensação de Davi que pede, pede, fala. Não quer esperar, mas diga, mas minha oração está lá. Está lá na mão do Senhor. Está lá. Se eu for perseguido, continuar sendo perseguido. Minha oração está lá. Que tenhamos esta fé. Em nome de Jesus. Amém.